Lá estão eles. O gordo é o Cornélio, e aquela que está junto com ele é a Angélica. Já sei. Você quer que eu passe uma cantada nele, pra você ficar à vontade com ela. Isso mesmo. Hoje à noite, na boate, depois do seu número, você vem se sentar conosco. Deixe comigo, tá? Eu sei disso. Você é muito inteligente. Agora, Vinha, eu quero lhe mostrar uma coisa. Eu sei que você é muito curiosa ou não. Ok. Vem. Eu tenho coragem, já sou em vantagem. O medo me afasta de ti, o amor foi que me fez assim. Buscava uma estrada, estrada da vida. Me fez encontrar o amor. Me achava perdida. E agora que sinto, essa busca se acaba. Eu peço o meu bem, que me leve também. Pela estrada do sol, pela estrada do sol, pelas pontas do mar. Com os caminhos que viveis e sempre perto de você. Sempre perto de você. Sempre perto de você. Já tenho coragem, já sou em vantagem. O medo. O medo me afasta de você. O medo me afasta de ti, o amor foi que me fez assim. Buscava uma estrada. Estrada da vida. Estrada da vida. Sempre perto de você. Estrada da vida. Estrada da vida. Estrada da vida. Muito bem. Muito bem. Não seja saliente, senão eu vou... Não brinca com isso. Você esteve maravilhosa. Cordélio, esta é Sandra. Angélica. Oi. Minha mulher. Sente-se conosco. Sente-se. Adorei a sua interpretação. Obrigada. De todas as mulheres que conheci até hoje, a que me impressionou mais foi Sandra. Com licença. Vamos avançar? Vamos. Me solta. Amanhã no bosque. Está bem. Amanhã. Na toalha da comida? É para comer mesmo. 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 É para comer mesmo.